Abertura O empate fora já é quase uma vitória Enquanto isso vem a equipe do Novo Horizontino Avança ali no setor, ali na ponta direita Invadiu a grande área, pode ter uma boa oportunidade Eu quero acompanhar porque esse lance aqui O Dehrer tem velocidade, mas ele passou da linha da bola Luizão Muito tranquilo para jogar o Luizão 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 Douglas O Bruno Silva Olha ele aí, Raul Prata Me deixou o gol Está valendo tudo isso aí De pé esquerdo, olha o chute Salva o zagueiro por ali Guilherme Matos Cruzamento Faz o corte essa bola Bola dominada, o passe no meio Para ninguém, só para a recuperação Guilherme Matos Que engatou uma quinta marcha É o Luizão, né? Quem vai com a bola ali Quem vai com a bola ali é o Luizão O passe Com o Baggio Pé direito Direita Surgiu ali no rebote Está viva dentro da grande área ainda Tem oportunidade No rebote pro Grêmio Chutou, passou O E aí no rebote vem a equipe do São Caetano Dominou, olha a equipe do Novo Horizontino, insiste Toda a equipe do... E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.